Salve, salve galera! Estamos aqui na Kia da Lívia, eu sou Cauê Parra, o instrutor de baraquedismo. Vamos conhecer a nossa vítima agora, que é o Luiz. Fala aí, brother, beleza? Beleza! Esse aqui é o Luiz, galera, toca aí, irmão, beleza? Por que você tá toda amarrada, equipada, o que você veio fazer aqui em Boituba, mano? Eu vim saltar, cara. Mantei pra galera. É isso aí. Eu vim saltar, eu tô doido pra saltar. E a caravana toda aí da galera? Essa aqui é a turma da pipoca? É isso aí, apresenta a todo mundo aí. Vamos lá, vamos lá. Aê, tudo bem? Rimarras, que mais? Yara! Vamos lá, chufando, galera. Valeu! Molecada aí. Beleza, chega então, Luiz. É o seguinte, galera, eu vou contar pra vocês como é que vai ser a aventura do brother aqui. A gente vai subir a 12 mil pé junto. É isso aí, Luiz, chegou o nosso brinquedo lá. Vamos lá, brother? É isso aí, vamos lá, galera. Aê! Vamos lá, galera. Aê! Cuidado na cabeça. E aí, vamos lá. 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 E aí, como foi a sensação aí? A maior emoção da minha vida, cara. Vamos jogar de avião? Nossa, vale muito a pena, viu? Curtiu? Curti muito, quero fazer mais. Recomenda, vai virar paraquedista? Cara, eu quero muito. É isso aí, toca aqui, brother. Galera, esse aqui é o doido do Luiz, que jogou de avião. Parabéns, bordo, feliz aniversário. E vocês aí, tira a bunda do sofá, galera. Vem saltar. Queda livre. Valeu. Valeu.